Fala galera, tudo bom? Tudo bem? Tô chegando e comigo vem o nosso Vem Que Tem. Hoje, um programa todo especial. Eu tô aqui na SumiCity, isso mesmo. Essa empresa que oferece pra gente internet por fibra ótica dentro da nossa casa, isso mesmo. A melhor qualidade de internet de toda a nossa região é com a SumiCity. Também, telefone fixo e TV HD. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar dos serviços que a SumiCity oferece pra você, tá certo? Desse espaço maravilhoso que você também, como cliente, pode desfrutar. Eu recebo também o nosso novo colunista, isso mesmo. O Sistema Terceira Via de Comunicação tá comemorando os sete anos e, como sempre, tem novidade a todo momento. O Gabriel Trindade vem contar as novidades que a gente começa a curtir nas páginas dele no Jornal Terceira Via a partir da próxima semana, tá certo? Você, como sempre, é o meu convidado todo especial. Se joga no sofá, aumenta o som da sua TV e vem que tem. Curta comigo! Tchau, tchau! A SumiCity, operadora de telecomunicações com atuação no Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo e Zona da Mata Mineira, oferece serviços de internet, TV HD por assinatura 100% fibra ótica e telefone fixo. Inaugurou recentemente o seu novo espaço em Campos dos Goitacazes. A SumiCity, com mais de 102 mil assinantes, é a segunda maior entre as mais de 6 mil provedoras regionais de banda larga, telefonia e televisão, que vem ganhando espaço em regiões do Brasil, onde as gigantes ainda passam longe. É sempre difícil fazer a escolha certa com tantas opções. Por isso, o nosso time especializado quer te ajudar nessa decisão. SumiCity, internet ultra banda larga com power Wi-Fi para a sua família conectar tudo e todos ao mesmo tempo. Com a SumiCity Play, você se conecta pelo dispositivo que mais gosta. Cada um assiste o que curte. E se perder o gol, dá até pra voltar. Assista o melhor da programação da TV onde e quando quiser. Para carregar rapidinho, conecte com a SumiCity. Internet 100% fibra dentro da sua casa. TV HD e telefone fixo. Conectar você é o nosso maior compromisso. Muito bom, galera. O negócio é o seguinte. Agora a gente está aqui com a Ana Paula, que é gerente regional da SumiCity. E vai falar um pouquinho dos produtos e serviços da SumiCity, mas vai falar além. Afinal de contas, a SumiCity sabe atender e sabe oferecer bons serviços. Ana Paula, bom demais ter vocês em campus. Ah, tudo bem, Pini. Para a gente é um prazer estar aqui. A gente chegou na cidade há alguns meses e chegou para ficar. A SumiCity chegou mesmo para abrir mercado em campus, para ficar na cidade. E a gente está agora com a loja, um espaço maravilhoso. A gente quer convidar todo mundo, convidar os clientes, convidar todo o público de campus que também não é cliente, para conhecer a loja, para aproveitar o nosso espaço, para entender como que a gente se posiciona e para conhecer os serviços, né? De telefonia fixa, internet, TV. Então, uma gama de serviços completos para o assinante de campus. Bacana demais. Um grande diferencial da SumiCity, gente, é porque eles já chegam dando essa oportunidade da gente experimentar. E tudo isso aqui na loja, né? Porque aqui o cliente pode vir, pode aproveitar esse espaço maravilhoso que vocês têm e oferecem, além de conhecer de fato como funciona a TV, como funciona a internet e como funciona o telefone fixo, né, Ana Paula? Exatamente. As meninas estão preparadas para mostrar todos os serviços. A gente tem um serviço maravilhoso que é o SumiCity Play, onde o assinante pode assistir a programação que ele tem em casa através do celular. Então, a pessoa vai para a praia, está na rua, está voltando do trabalho, está se deslocando e está com toda a programação da TV no aparelho celular ou em outro tipo de dispositivo. E isso é muito bom. O pessoal gosta muito. As meninas estão aqui preparadas para atender, preparadas para receber, para mostrar o nosso espaço. E o nosso espaço está aberto para co-working, para quem queira aproveitar a internet aqui dentro da loja para trabalhar, para fazer reuniões. Assim, estamos abertos para receber o público de campus. Muito bacana. Obrigado, tá certo? Obrigado a toda a família, a toda a equipe, o SumiCity, por acreditar na nossa campus e também na nossa região. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Foi um prazer. E agora, a gente vai trocar uma ideia para ter um papo com ele, que é meu amigo particular, um cara que eu sigo, que cria conteúdo, manja tudo de internet, de rede social, Gabriel Trindade, que chega agora para fazer parte do nosso sistema, para fazer parte do sistema Terceira Via de Comunicação. Seja bem-vindo, amigo, literalmente agora. Muito obrigado, Vini. Fico muito feliz de estar aqui com você. Meu grande amigo, maravilhoso. A gente fez umas fotos um dia desse, né? O cara é sinistro. Muito bom. Amigo, você já cria conteúdo para as redes sociais, né? Principalmente conteúdo de moda, de variedade, de entretenimento. E aí? Viu a hora de chegar para o aperto de um veículo de comunicação? Foi isso mesmo? Então, essa vontade sempre teve muito forte dentro de mim. Eu sempre gostei desse meio de comunicação, de falar sobre moda. Foi algo que me despertou desde novinho. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Então, por ter essa comunicação no Instagram e já lidar com isso no meu dia a dia, eu senti a necessidade de entrar para o time do Terceira Via, que eu acho um time muito forte aqui na cidade. Eu acho um time que é muito... O jornal em si é muito consolidado. E o time é muito... É de peso. E é uma responsabilidade grande fazer parte desse time, viu? Muito bom, muito bom o vício de você. Gabriel, Fábio, quando sinalou para a gente que você estava chegando para o time, eu logo fiquei super feliz. Afinal de contas, você cria um conteúdo que é fácil da gente entender, fácil de interagir com você, porque as pessoas às vezes expõem produtos e serviços e a gente acha que aquilo não é poupável. Diferente de você, você oferece coisas que a gente de fato se enxerga usando, consumindo. Isso é muito bacana. No jornal também vai ser assim? Exatamente assim. Tudo aquilo que eu mostro no meu Instagram, no meu dia a dia, o que é do nosso dia a dia mesmo. Eu gosto muito de trazer isso. O que a gente gosta de usar, o que a gente gosta de fazer. Então, minha coluna não vai ser voltada só para a moda masculina, porque o foco é moda masculina. Não vai ser só sobre moda, mas vai ser das coisas que eu gosto de fazer, os lugares que eu gosto de frequentar, falando sobre dicas de viagem, tudo aquilo que é palpável para a gente, o que está no nosso dia a dia. Vai ser exatamente isso. O dia a dia é meu, mas espero que vocês se identifiquem. Que bacana, muito bom. A gente já vem acompanhando o Gabriel, se você ainda não siga, está na hora de seguir, o arroba do Gabriel está aparecendo aqui na sua tela, e a partir de semana que vem estreia essa coluna no nosso jornal e você, de fato, faz parte do nosso sistema. Como está o coração para essa estreia? Estou nervoso, estou nervoso aqui dando entrevista para você agora, você imagina quando eu estrear. Não sei se dá para ver aí, mas eu estou todo suado de nervoso. Mas fala para a gente, o que a gente pode esperar da primeira edição? Então, da primeira edição, eu vou vim já com algumas dicas de look para uma coisa que está aí no momento agora, que todo mundo está comentando, e eu acho que é isso, a gente está ligado em tendências no que está sendo falado agora e no que a gente está no nosso cenário atual. É o que a minha coluna vai abordar, sobre a atualidade no dia a dia, tudo tendência, tendência é o nome do negócio. Muito bom, eu vou aproveitar, entendeu? Como a gente é amigo, a gente tricota de fato todo dia, troca ideia o tempo inteiro, agradecer os seus parceiros também, porque afinal de contas você tem grandes parceiros que já estão acreditando nesse seu novo projeto. Então, queria agradecer o Sushibi, que é um grande parceiro meu, já do meu Instagram, e agora a gente está nessa plataforma nova fechando essa parceria. O meu parceiro também é o Open Housing, todo mundo é ligadíssimo no Open House aqui, a galera jovem, o Open House é sucesso, e vários outros parceiros que ao longo do tempo vocês vão vendo aí junto comigo, tanto no jornal quanto no meu Instagram. Olha, eu vou te falar, é muito fácil falar nos stories, mas aqui, rapaz... Que te assusta quem, Dedé? Não, você e ele. Gabs, olha, só tem que te desejar sucesso, seja bem-vindo a esse time que é de fato uma família, que nesse ano, nesse mês agora de setembro, está comemorando sete anos, eu já faço parte dessa família desde 2015, então tenho muito prazer, já vi vários amigos chegando e saindo, outros continuam chegando, mas sempre quem sai, sai deixando sempre uma pontinha de contribuição para o nosso sistema, e sempre levando um pouquinho do nosso sistema dentro do coração. Que seja assim com você também, seja bem-vindo. muito obrigado mesmo, pela sua atenção, pelo seu carinho comigo sempre, além da nossa amizade, mas de estar dando esse espaço aqui para mim, e muitos outros que você sabe, estou nervoso, mas estamos juntos sempre. eu queria marcar essa entrevista, olha, há muito tempo, só que tinha que esperar de fato chegar, véspera da estreia. Sim, é verdade. Chegou. Ai amigo, é isso. Muito obrigado. Muito bom, galera, vamos fazer o seguinte, fica aqui do meu lado, que a gente vai encerrar o programa de uma maneira super especial, como eu falei das redes sociais do Gabriel, para você passar por lá, seguir, interagir com o Gabs, está certo? Faz o mesmo comigo, eu estou te esperando, no Facebook, facebook.com, barra programa Vem Que Tem, está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo, e também no nosso Instagram, arroba Vines Soares Oficial, e o Instagram do nosso programa, isso mesmo, arroba Vem Que Tem Campos, nunca esquecendo, que você pode ver e rever o nosso programa, através do nosso site, terceiraviaTV.com.br, e também, através do nosso canal no YouTube, isso mesmo, youtube.com, barra, terceiraviaTV, o programa de hoje, super especial, agradecer a SumiCity, que abriu as portas, para a gente, para a gente usar esse espaço, lindo, né? Verdade, maravilhoso, já quero fazer várias coisas aqui, viu, SumiCity? A gente vai fazer várias coisas aqui. Por favor, me chama, me chama muito. Obrigado, SumiCity, está certo? Você que ainda não conheceu, está convidado a vir, conhecer esse espaço, super especial, que oferece, conforto, serviços, produtos, ou seja, SumiCity agora sim, chegou para ficar, não só na nossa cidade, mas também, em toda a nossa região. Agradecer demais a você pela companhia e pela interação, e até o nosso próximo programa, aqui na telinha da Terceira Via TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho